A Fundação Doterra Healing Hands leva esperança e cura ao mundo, proporcionando às comunidades globais as ferramentas de que elas precisam para se tornarem autossuficientes. Ao participar de projetos que cuidam das necessidades de empréstimos de microcrédito, acesso a cuidados médicos, educação, saneamento, água potável e de combate ao tráfico sexual infantil, as pessoas conseguem fazer muitas coisas e vidas são transformadas. A Doterra Internacional proporciona todos os custos operacionais e administrativos da Fundação, assegurando assim que 100% de todas as doações sejam destinadas diretamente às pessoas que precisam. Essa tem sido a missão e a visão da Fundação desde o início, até mesmo quando a Doterra Internacional não dispunha de muito, e mesmo quando seus fundadores não recebiam pagamento. Mas o desejo e o objetivo era de estabelecer um modelo, um modelo humanitário logo de início. De fato, pode-se dizer que, mesmo que gostemos tanto dos olhos essenciais, mesmo que eles tragam tanta esperança e tanto poder para as pessoas que usam e compartilham dos olhos, A nossa cultura realmente tem início com esse desejo de doar, ajudar, libertar e de empoderar outras pessoas por meio da Fundação. Uma das principais diferenças entre a Doterra e a sua Fundação Humanitária e tantas outras que existem é a diferença que você vê na vida das pessoas. Elas vêm para a Doterra em busca de sua razão de ser, do seu motivo para participar de algo, de doar. E elas encontram isso na Fundação Healing Hands. em A Healing Hands Foundation. O que é isso?